Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Juliana Gabriel, eu sou médica endocrinologista e o vídeo de hoje é um vídeo que eu queria gravar para vocês dando dicas de como passar essa fase de fim de ano de festas com fraternizações sem jacar muito, ou seja, sem sair muito da dieta. E na verdade eu estava fazendo uma pesquisa antes de gravar esse vídeo, até demorou um pouquinho mais por conta disso porque eu queria dar uma olhada aí no que já estava rolando na internet, já tem um monte de profissionais dando dicas, receitas, etc. E eu comecei a perceber que já tinha muito conteúdo aí por aí, muita gente já postando dicas sobre isso. Então eu resolvi fazer um pouquinho diferente, né? Na verdade eu cheguei até a levantar algumas receitas que eu gosto, ou enfim, que eu achei bacana na internet, mas eu achei melhor fazer um pouquinho diferente para vocês, eu vou fazer hoje um vídeo um pouquinho diferente. São dicas de saúde, mas elas vão um pouco além da saúde, vão trazer inclusive algumas ferramentas aí de coaching, que como vocês sabem, né? Quem me acompanha nas redes sociais, eu, além de médico endocrinologista, eu sou coach também. Mas antes de eu entrar nas dicas, eu queria começar com uma reflexão, né? Então eu fiz toda essa pesquisa, tem muita gente aí dando dica, dica disso, receita daquilo, ceia light e tudo mais. E uma das reflexões que eu tive quando eu estava fazendo essa pesquisa é que a nossa tradição de fim de ano, falando agora não nas confraternizações, mas nas ceias de Natal, de Ano Novo, a tradição que a maioria das famílias acaba aí seguindo, tem muito a ver com alimentos que, na verdade, não tem nada a ver com o nosso clima, com o nosso Brasil, né? Então são tradições que vieram da Europa, de países mais frios, onde o Natal neva. E aí, para esses lugares, tudo bem de você ter castanha, de você ter aí uma comida mais pesada, porque para eles isso faz sentido. Mas será que isso faz realmente sentido para nós? A gente foi herdando uma tradição e isso foi continuando de geração após geração, mas essa reflexão tem que ficar, quer dizer. Então a dica número um, que seria, na verdade, a partir dessa reflexão, é a seguinte. Será que a gente deve realmente seguir a tradição natalina clássica dos países europeus de consumir aqueles produtos que não são originários do nosso Brasil, que não tem nada a ver com clima de verão e que o preço fica super salgado nessa época do ano? Eu até já fiz um post no blog há um tempo atrás falando sobre isso, né? Falando sobre produtos regionais e tudo mais. E aí levanta a bola, quer dizer, para uma ceia ser saudável, se ela te for rica em produtos tropicais, ela acha que vai sendo saudável naturalmente, né? Quer dizer, frutas, legumes, salada, bastante água de coco, coisinhas, sucos naturais tipo laranja, acerola, isso é super brasileiro, isso é super saudável, refrescante, combina aí com o nosso clima de calor e o preço não muda nessa época do ano. Então não é que você não possa colocar alguns elementos de fora para fazer essa ceia de Natal ou de Ano Novo assim mais interessante, mas eu acho que já está na hora da gente começar a rever a tradição do Natal e criar a nossa própria tradição. E isso pode ir de uma família para outra, pode variar de uma família para outra. Então, por exemplo, a minha família, eu tenho antepassados libaneses, né? E sempre tem uma comidinha típica árabe nos nossos encontros. Então, por que não trazer aí um elemento, na verdade, ao invés de um salpicão com maionese, que é uma coisa que estraga, todo mundo sempre fala? No caso da nossa família, a gente pode aí colocar um arroz com lentilha, um arroz com grão de bico, que é clássico da tradição da nossa família, tem muito a ver com o nosso clima, porque daí já está pronto, é uma coisa só, super saudável. E aí as tradições elas podem ter a ver então com a família de vocês. Tem uma amiga minha, a mãe dela lá todo ano, nessa época de Natal, ela faz a torta de maçã clássica da Alemanha, quer dizer, isso não tem muito a ver com o Natal, mas tem a ver com a tradição da família. E eu acho que aí o espírito do Natal, ele tem muito mais a ver com isso, né? Com a questão da reunião familiar, de estar as pessoas juntas, relembrando as histórias e até trazendo elementos aí das raízes da sua própria família, muito mais do que a gente se basear numa cultura que vem lá de longe, que não tem nada a ver com o nosso clima e que não tem nada a ver com a nossa realidade econômica também. Então a primeira dica é essa, né? Quer dizer, para você ter uma ceia saudável e não só para a saúde, mas para o bolso também, de repente vale a pena a gente rever essas tradições e criar as nossas próprias tradições das raízes da família brasileira. E aí a segunda dica é a seguinte, né? Enquanto eu estava fazendo essa pesquisa de receitas e versões light da rabanada e essas coisas, eu comecei, eu atendi uma paciente que estava falando sobre essa questão de estar começando a dieta nessa época do ano, uma época que tem muitas confraternizações de fim de ano, de empresa, de escola e acaba sendo uma época que as pessoas saem muito da sua rotina alimentar e começar uma transição alimentar nessa época pode ser realmente muito desafiador. E aí a dica que eu dei para ela, eu vou trazer aqui para vocês que é a seguinte, quando você tem um planejamento e aí é uma ferramenta do coaching que é legal, quer dizer, você sempre planejar a sua semana, você planejar suas compras, você já pensar no cardápio que você vai fazer, levar seus lanches separados e tudo mais, isso não só facilita como a tua rotina, a tua vida, né? Faz você ganhar tempo e evita que você caia em tentação porque a comida está ali, você não tem que sair para procurar comida e acabar caindo na tentação aí das cantinas e lanchonetes. O que não faz bem para a saúde também não faz bem para o bolso. E o que eu falei para ela é o seguinte, quer dizer, muitas pessoas acabam indo do 8 para o 80, então comem só uma salada na hora do almoço para no final do dia ir na confraternização do trabalho e aí acabam, nossa, se jogando naquele monte de salgadinho frito e etc. Então eu acho que se você tiver, inclusive, o dia do lixo planejado dentro da sua rotina e dentro das metas que você quer alcançar em termos de melhoria de saúde e de peso, você pode aproveitar sim esse momento com outras pessoas sem culpa. E se dentro do seu planejamento você puder minimamente calcular o que você vai comer e o que você não vai, também é melhor. Então em muitas festas e coffee breaks, por exemplo, você tem opções assadas ao invés de fritas, você tem hoje em dia cada vez mais opções mais light nos coffee breaks, então tem muitas reuniões em que o pessoal tem, além de bolo e doce, tem também salada de fruta. E eu acho que o sofrimento que as pessoas têm por não poder comer fazem com que elas acabem não indo, não participando ou quando estão lá não estando completamente presentes e não estando à vontade. E isso é muito ruim porque confraternizar com a família na noite de Natal é tão importante quanto você confraternizar com a sua equipe de trabalho, com seus colegas da escola, depois de um ano inteiro aí de muito esforço, não é verdade? Então eu acho que vale a pena sim você participar, desde que se isso estiver dentro do seu planejamento, então sem culpa, que isso não seja um peso, que seja sim um momento de celebração, né? Porque fim de ano é uma época que eu adoro, porque é época que a gente para um pouco, tem uma pausa, a gente consegue olhar para trás, ver tudo que a gente construiu e conseguir olhar para frente e ter sonhos e tudo mais. E eu acho que o alimento, ele aí não pode ser um peso, ele tem que ser um aliado para que o seu fim de ano seja muito bacana, muito gostoso, cheio de paz, cheio de amor, amizade e confraternização. Bom, eu espero que vocês tenham gostado aí das minhas diquinhas, eu vou dar também uma paradinha de fim de ano para descansar e estar com a família, mas vai ter mais um vídeo ainda esse ano, que vai ser o último do ano, eu vou fazer uma retrospectiva aí do ano que passou e contar para vocês um pouquinho dos projetos para o futuro. Então, na próxima semana a gente se encontra aí no vídeo para saber das novidades e a gente fazer aí mais uma reflexão de fim de ano. Se você gostou desse conteúdo e você acha que pode beneficiar alguém, dá um joinha aqui para mim, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com o seu amigo, com a sua família. Quem sabe mais pessoas podem ter essas mesmas reflexões que eu e de repente entrar aí todo mundo numa nova tradição brasileira, não é verdade? Um beijo bem grande para vocês, deixem suas perguntas se vocês quiserem algum comentário de dicas aí, até de alimentos bacanas que vocês costumam consumir na família de vocês. Assim que der eu respondo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo bem grande e até a próxima. Tchau, tchau!